Eu tentei evitar que o pior pudesse acontecer Mas você me encostou na parede, pois bem, vou lhe dizer Eu me vi de repente num beco sem saída Do teu coração banida, resolvi não mais sofrer Quantas vezes senti no teu corpo outro perfume Mesmo ardendo de ciúmes, ainda assim entreguei a você E mulher como eu, não se deve desencantar, sim Ela roda a baiana, incorpora e depois não quer mais subir Quem vive na porta pampa, aprende a se equilibrar E faz qualquer malandro na roda de samba, samba Parece mentira, parece bobagem, depois disso tudo quem sofre sou eu Tô vendo a baiana, vendendo homenagem, fazendo bem disso pro homem que é meu Será que a daiana é alguma entidade, mulher da entidade pro homem que é meu Será que eu perdi minha identidade, será que eu, será que sou eu? E mulher como eu, não se deve desencantar, sim Ela roda a baiana, incorpora e depois não quer mais subir Quem vive na porta pampa, aprende a se equilibrar E faz qualquer malandro na roda de samba, samba Parece mentira, parece bobagem, depois disso tudo quem sofre sou eu Tô vendo a baiana, tô vendo a baiana, tô vendo a baiana, fazendo bem disso pro homem que é meu Será que a baiana é alguma entidade, mulher da entidade do homem que é meu Será que eu perdi minha identidade, será que eu, será que sou eu? Parece mentira, parece bobagem, depois disso tudo quem sofre sou eu Tô vendo a baiana, tô vendo a baiana, fazendo bem disso pro homem que é meu Será que a baiana é uma entidade, mulher da entidade do homem que é meu Será que eu perdi minha identidade, será que eu, será que eu, será que sou eu?